Menopause Support é uma fórmula que reúne os ingredientes com maior aprovação tradicional no alívio dos sintomas associados ao hipoestrogenismo ocorrente na menopausa e com várias pesquisas científicas associadas. Na sua composição, constam então o trevo vermelho, a sinicifuga e o inhame com potencial ação sobre os receptores estrogénicos, uma vez que apresentam isoflavonas com ação semelhante à hormona. Sabemos que as perturbações de humor, nomeadamente irritabilidade, ansiedade e estados deprimidos são bastante comuns na menopausa, por isso se inclui neste suplemento 5-HTP, precursor de neurotransmissores como a serotonina que promove sensação de bem-estar e felicidade. Música